O ciclone Gombe bateu-se sobre o norte de Moçambique durante a madrugada desta sexta-feira. Localidades rasgadas por cheias, chuvas torrenciais, ventos na ordem dos 160 km por hora voltaram a trazer memórias de destruição muito recentes neste país. Às primeiras horas, as autoridades contavam pelo menos três mortos, mas o balanço vai rapidamente subir, dizem inúmeros testemunhos de Nampula e da ilha de Moçambique. Vários distritos ficaram sem energia nem comunicações.